A Assembleia Legislativa concedeu uma moção de aplauso aos guardas municipais de Tubarão, Lucas da Silva Maia e Luciano da Silva. Os agentes atuaram na busca e resgate de um cidadão portador de Alzheimer que estava desaparecido em Tubarão após se perder da esposa com quem estava em um shopping da cidade. Após buscas dentro do shopping, com a ajuda de seguranças, a esposa e a filha comunicaram o fato à guarda municipal de Tubarão que encontrou o senhor depois de executar buscas pelo município. Após receber a moção de aplauso das mãos do deputado Gessé Lopes, do PSL, o guarda Luciano da Silva falou sobre a emoção em ajudar a família. O senhor, quando encontrou a família, fez um pedido, por favor, não me abandonem. E a família e a filha junto, ela falou assim, pai, a gente nunca vai te abandonar. E os três se abraçaram chorando. Num caso como esse, a gente vê o quanto é gratificante a gente ajudar as pessoas. O deputado Gessé Lopes destacou a importância de reconhecer o trabalho efetuado por guardas municipais como Lucas e Luciano. Logicamente, eles já são pagos para fazer aquilo ali, mas quando existe um reconhecimento de um setor como a Assembleia Legislativa, que é representante do povo, a gente pode trazer eles aqui, reconhecer o trabalho deles, com certeza isso se reflete lá na ponta, onde eles motivados vão dar ainda mais o seu melhor em prol da comunidade.